Evangelho do dia com o padre Aguinaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós pela aclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo João, glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou dizendo Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição para se cumprir a Escritura Agora eu vou para junto de ti e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo Consagro-vos na verdade, a tua palavra é verdade Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade Palavra da salvação, glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Amados, que bonito esse Evangelho, né? Jesus está dizendo que ele é um com o Pai Que ele pensou as coisas do Pai Que ele sempre quis as coisas do Pai E ele, o Pai, é um Eles não puxam a coda para um lado e o outro puxa a coda para o outro É por isso que muitas das vezes na nossa vida, as coisas não dão certo na nossa empresa No nosso trabalho, na nossa família É aquele ditado, né? A mãe fala para o filho fazer uma coisa, o pai vai e fala para não fazer Olha que bagunça que é E na comunidade um puxa a coda para o lado, o outro puxa Não vai dar certo, gente Na empresa onde você trabalha, você está de mal com o rapaz lá da produção Aí você não desempenha o teu trabalho para prejudicar ele Só que você está prejudicando todo mundo Você está entendendo? Nós temos que ser um com Deus Buscar a unidade com Deus Nós estamos neste mundo Mas nós não somos do mundo Nós estamos passando por aqui, por este mundo E um dia nós vamos estar na glória de Deus Então, enquanto isso Vamos tentar viver em harmonia No nosso trabalho Na nossa família Nos nossos relacionamentos Tá bom, amados? Vamos tentar Se você vai conseguir ou não Isso é uma outra história Tente, pelo menos, viver em harmonia Que Deus nos abençoe Tente, pelo menos, viver em harmonia Legenda Adriana Zanotto